Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada projeta a redução da extrema pobreza no Brasil neste ano. A tendência, segundo o IPEA, é contrária da prevista para o mundo e é resultado das políticas de distribuição de renda do país. Enquanto no mundo a previsão é que a extrema pobreza apresente um crescimento de 15% até o fim de 2022, de acordo com a Organização das Nações Unidas, no Brasil o país deve apresentar uma queda de 22% nesse mesmo indicador, segundo projeções do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. As quedas mais fortes estão na região norte e nordeste, com destaque para o Acre, Bahia, Pernambuco. E o Rio de Janeiro entra ali nos top 10 de quedas, é o único estado fora do norte e nordeste em que você tem uma queda expressiva na pobreza. Mas, em geral, você tem uma queda generalizada na pobreza por conta das ações do Ministério da Cidadania. Ainda segundo o presidente do IPEA, a ampliação do programa de transferência de renda feita pelo governo federal é o que possibilitou essa redução da extrema pobreza no país. Até julho de 2022, cerca de 5,7 milhões de famílias foram incluídas no Auxílio Brasil e tiveram acesso a uma renda maior. Isso representa 13 milhões de pessoas. E com o reajuste do benefício para R$ 600, a previsão é que o poder de compra dessas famílias aumente até 116%. Com o aumento no valor do benefício, R$ 30 bilhões foram injetados na economia. Ainda segundo o estudo do IPEA, foram gerados, em média, 365 novos empregos formais para cada mil famílias incluídas no programa. Chegamos a um número de mais de 20 milhões de famílias brasileiras assistidas. Isso significa mais de 53, quase 54 milhões de brasileiros que são beneficiados diretamente com a política de transferência de renda. Obrigado. 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 Obrigado.